A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus horizontal. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la rente à parede. O menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo o que foi estabelecido, é girando um ângulo. Repara, 90, 135, horário e anti-horário. Você tem que ver qual o menor para você girar e ela voltar para cá. Cara, fica ligado que esse tipo de questão cai direto. Vou pegar um biscoito aqui, tá? Bateu a fome, pegar um biscoito. Biscoitinho bom, cara. Biscoitinho de bacon. Servidos? Vocês estão ouvindo tudo aí, né? É um biscoitinho para a gente comer. Pum, pum, pum. Muito bom. Deu para o celular? Tá vendo? Beleza, então? O que a aula é raiz? Florianza, é aquela questão é média. Eu considero média porque dá trabalho, né? Muita gente não vê. Tá? Agora, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para o original. Então, vamos lá. Cara, se eu girar, eu já tenho 45. Pô, preste atenção. Se eu girar 45 graus para cá, para cá é o sentido horário, tá vendo? Eu quero o menor 60. Então, eu vou pensar no sentido horário aqui, malandramente. Por que eu vou pensar no sentido horário? Porque se eu girar, se eu girar, se eu girar 45 graus para cá, ela vai estar aqui, né? Ela vai estar bonitinha presa aqui, correto? Depois eu giro mais 90 graus para cá, ela volta para o original, correto ou não? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer, vai ter que girar 45 mais 90. Ele vai ter que girar 135 graus no sentido horário. Esse é o menor. Pegou a visão? Então, se ele girar para 45, a figura vai estar assim, ó. Pum, 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 pum. E o peixe vai estar aqui. Vai estar a cara do peixe aqui, papapá, o peixe vai estar assim, tá? O peixe vai estar assim, se ele girar 45 graus. Vou botar aqui, esse é o peixe. Quando ele girar 90, a figura vai estar assim. E o peixe vai estar igual à figura original. Então, vai ser 135 no sentido o quê? Horário, beleza? 135 no sentido horário. Zero trauma. Qual gabarito? Letra B. Marco, vira, vitória. Pegaram a visão? Bom. Então...